Oi, eu sou o Woods e o vídeo de hoje é Primeiro motivo Se você é daquelas pessoas que sofrem com o problema de ter que parar de fazer aquilo que está fazendo Porque o jogo já vai iniciar A Riven chegou para resolver os seus problemas Comprando a skin Coelhinha de Noxus você nunca mais vai precisar sair do jogo Segundo motivo Terceiro motivo Existe um cara chamado Box Box É uma pessoa que joga excepcionalmente bem como a Riven E você pode assistir ele e imitar tudo o que ele faz Tá bom, acho que eu consigo jogar também Vamos dar um play aqui Colocar aquela rank de básica Vamos lá Já iniciou a partida Eita porra, já achou a partida Essa porra tá rápida demais Vamos lá escolher a Riven aqui Que se foda, dá mal aqui Eita cara, já começou o jogo Caralho, vai caralho Porra, porra mano Vai desgraça Vai, vai, vai Filha da puta Agora vai Oh filha da puta Vai desgra... É, eu acho que eu tô esquecendo de uma coisinha Quarto motivo Quinto motivo Galera, esse motivo aqui é meio triste Mas eu tenho que falar dele mesmo assim Existe uma coisa que nós meio samurai temos que aceitar Riven Dá um pau em aço Mas não do meu Caralho Pra meu pau Filha da puta Hold your eyes The music is soft and low Leave a while Before it is time to go E aí